Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Romulo Dias e no vídeo de hoje vamos falar sobre ar-condicionado. Se você está pretendendo adquirir esse equipamento e não sabe qual a capacidade ideal para o ambiente, assistindo esse vídeo até o final, você vai aprender como calcular a capacidade do ar-condicionado que é necessário para refrigerar um determinado ambiente, um quarto ou uma sala, por exemplo. Mas antes de irmos diretamente para o assunto, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu comentário. Ficarei muito agradecido se puder contar com você, pois isso ajuda muito no crescimento do canal. Vem comigo! Quando vamos adquirir um equipamento de ar-condicionado, existem algumas regras que devemos seguir. A primeira coisa é saber o que é BTU hora. BTU hora nada mais é do que uma sigla inglesa que foi adotada no Brasil. É a unidade térmica britânica, usada para determinar quanto um equipamento é capaz de resfriar ou aquecer determinado ambiente. Quanto maior for a BTU hora, maior a potência do ar-condicionado. E para calcular a quantidade de BTU, precisamos de algumas informações básicas. Não é só comprar o ar-condicionado de X BTU hora que alguém disse e pronto, ou ir para o mais barato. Temos que levar em consideração alguns fatores, tais como as características do ambiente de instalação, as condições climáticas e a quantidade de pessoas que vão estar no ambiente. E quantos aparelhos elétricos ou eletrônicos será usado no local, pois esses aparelhos também são geradores de calor. E o principal, saber a dimensão do ambiente em metros quadrados. Para saber exatamente qual a capacidade, temos a seguinte condição. No Brasil, por ser um país tropical, é usada a base de 600 BTU hora por metro quadrado. Ou seja, devemos multiplicar o tamanho do ambiente que queremos refrigerar por 600. Vamos pegar um exemplo. Vamos para a tela. Temos um quarto de 4 metros por 3 metros. Multiplicando 4 vezes 3, vamos chegar a 12 metros quadrados. Pegamos então os 12 metros quadrados e multiplicamos por 600, ou seja, 12 metros quadrados vezes 600 BTU hora, que é a base usada no Brasil, e vamos chegar a 7200 BTU hora. Essa é a capacidade para o ambiente. Mas temos que levar em consideração também que vamos ter pessoas e aparelhos elétricos nesse ambiente. Vamos acrescentar mais 600 BTU hora por pessoa e por aparelho. Suponhamos que serão duas pessoas e dois aparelhos elétricos. Então vamos acrescentar mais 2400 BTU hora à nossa soma. Teremos então 7200 BTU mais 2400 BTU hora, que é a carga térmica de duas pessoas e mais dois aparelhos elétricos. Somando, dá um total de 9600 BTU hora. Devemos levar em consideração também a incidência de sol no ambiente. Se esse ambiente for para o lado da nascente, nem tanto. Mas se for para o poente e tiver janelas de vidro ou blindex, é sempre bom prever um pouco mais de capacidade para o equipamento. No nosso exemplo aqui, vamos considerar que seja poente e tenha uma janela de blindex. Acrescentaremos então mais 600 BTU hora. Chegamos ao total de carga térmica de 10.200 BTU hora. Nesse caso, não vamos optar por um aparelho com a capacidade inferior a essa, mas sim pela primeira capacidade acima, que é o de 12.000 BTU hora. Se você optar pela capacidade apenas pela dimensão do ambiente, quando houver mais pessoas ou o sol incindir diretamente na janela de vidro, blindex ou mesmo na parede, o ar-condicionado pode não dar conta do recado e não vai conseguir baixar a temperatura como você deseja. Veja esse exemplo onde as janelas são de vidro. Resumindo, é sempre bom trabalhar com uma certa folga, pois um equipamento que não consegue refrigerar o ambiente vai consumir muito mais energia, pois vai trabalhar sempre na sua capacidade máxima. Nesse caso, para evitar esse tipo de inconveniente, é ideal que você faça um investimento num equipamento de maior capacidade. Mesmo pagando um pouco mais na aquisição, você vai gastar muito menos com energia elétrica e o seu ar-condicionado vai durar muito mais tempo, pois vai conseguir refrigerar o ambiente em menos tempo e vai entrar em repouso, mantendo a temperatura que você determinou. Outro fator importante de se lembrar é com relação à instalação. Procure sempre técnicos especializados e que façam a instalação dentro do critério do fabricante. Se possível, acompanhe a instalação. Alguns técnicos, entre aspas, para economizar material, usa um único isolador térmico para os dois tubos. Nunca deixe fazer isso, pois um é de líquido quente e o outro é de frio, e juntos um neutraliza o outro, ou seja, vai trabalhar apenas com 50% da capacidade. Veja esse exemplo de como deve ser a tubulação. Em um próximo vídeo, falarei sobre qual a tecnologia do ar-condicionado escolher, se inverter ou convencional. Será um vídeo bem detalhado para tirar todas as suas dúvidas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho e também compartilhar com seus amigos. Isso me ajuda a divulgar o canal e para que essa informação possa chegar a mais pessoas. Agradeço por ter me acompanhado e nós nos vemos no próximo vídeo.